Música Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já começou. Uma fábrica de reciclados foi destruída por um incêndio de grandes proporções na madrugada de hoje no Armando Mendes, zona leste da capital. A causa teria sido um curto circuito. Repórter Valdir Adriano tem as informações, Valdir. Priscila, o incêndio teve início por volta das 1 da manhã desta quinta-feira aqui na Rua D, no bairro Armando Mendes, dentro do Conjunto Itacolomi, na zona leste de Manaus. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, foram utilizados pelo menos 100 mil litros de água no combate a esse incêndio, que é considerado pelos militares de grandes proporções. Algumas casas que ficam próximas a esse galpão teriam sido afetadas, mas ninguém ficou ferido durante esse sinistro. O combate está sendo feito ainda pela parte da manhã desta quinta-feira e deve terminar somente já quase no início da tarde, segundo informações dos militares. Pelo menos 23 homens dos bombeiros atuaram nesse incêndio aqui na zona leste. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Manaus vive um surto de sarampo. No próximo sábado, uma campanha de vacinação vai ser realizada em vários pontos da cidade para atender principalmente crianças entre seis meses e seis anos que ainda não tomaram a vacina. O crescimento do número de casos tem preocupado. Só na capital, já são 183 notificações. São 183 casos notificados de sarampo, sendo seis confirmados, um descartado e 176 ainda permanecem em investigação. Já no interior do estado, o aumento dos últimos registros chegou a 100%. No nosso interior do estado, nós tivemos o aumento do número de casos suspeitos ainda de sarampo. Esse de cinco passaram para dez, concentrado em oito municípios. O sarampo preocupa a população do Amazonas. Em apenas uma semana, 80 casos foram notificados na capital e cinco no interior, o que deixa as autoridades da saúde em alerta. E segundo o diretor-presidente da FBS, a situação já pode ser considerada um surto da doença. A chegada de imigrantes clandestinos da Venezuela pode dificultar o controle da doença no estado. O país vizinho também vive um surto de sarampo. A medida que esses venezuelanos que vão chegar oficialmente, eles realmente estão passando por um período, digamos, de quarentena, em boa vista, estão sendo vacinados. Então, com relação ao sarampo, o risco é mínimo. No entretanto, o que nós temos aqui em termos de maiores riscos é exatamente a chegada não prevista e não organizada desses venezuelanos que estão se infiltrando nos bairros da cidade. Por isso, uma campanha de vacinação vai ser realizada no próximo sábado, em vários pontos da cidade. Será o dia D contra o sarampo. Vão estar disponíveis 500 postos, com 2.500 servidores trabalhando nesses postos de saúde, das 8 às 17. Esses postos vão estar disponíveis, além das unidades de saúde, também naquelas casinhas pequenas, em lugares de grande aglomeração de pessoas. São supermercados, algumas praças e também vai ter shopping. O shopping vai ter um horário diferenciado. A vacinação vai ser das 14 às 20. O público-alvo será crianças entre 6 meses até 6 anos, porque a maioria dos casos é de menores nesta idade, exceto aquelas que já foram vacinadas nos últimos 30 dias. E agora o futebol. O Manaus está eliminado da Copa Verde. A equipe amazonense perdeu para o Paissandu ontem, por 2 a 1 na Arena da Amazônia, diante de um público de mais de 20 mil pessoas. Agora o bicampeão amazonense concentra as atenções na Série D do Brasileirão. Depois da conquista do bicampeonato estadual no último sábado, a torcida do Manaus ainda estava em clima de festa. E mesmo com a vantagem para o time adversário, quem vestia verde e branco estava confiante. Nós estamos aqui dando essa força. A torcida está enorme aí. A gente se fez presente aqui. E vamos com tudo. Nós vamos classificar aí pra chegar nessa final, com certeza. Mas em uma partida decisiva como essa, valendo vaga para a final da Copa Verde, a gente sabe que nem tudo sai como esperado. O jogo começou com o Manaus pressionando a saída de bola do Paissandu. Cada roubada e chute a gol do Gavião era comemorado com muito entusiasmo pela torcida. Mais aos 19 minutos do primeiro tempo, veio o silêncio. Depois da cobrança do lateral e uma falha da zaga, Cassiano de primeira abriu o placar. Tristeza pra muitos e alegria para este paraense aposentado. Nós estamos convictos que não seria um jogo fácil. A prova foi lá em Belém. Mas nós tivemos a oportunidade de fazer o primeiro gol. Aos 36 minutos, o sonho de uma classificação inédita ainda estava vivo nos jogadores do Manaus. O camisa 10, Rossini, aproveitou a sobra, matou no peito e de perna esquerda deixou tudo igual. O Manaus precisava de apenas mais um gol para a partida ser decidida nos pênaltis, já que o Paissandu venceu o primeiro jogo em Belém por 2 a 1. Mas mesmo diante de milhares de torcedores, a pressão da torcida do time da casa não foi o suficiente para segurar o papão. No início do segundo tempo, o zagueiro Dante quase faz o gol da virada, mas foi derrubado dentro da área e o juiz não marcou o pênalti. Depois dessa arrancada do camisa 3 Magno, o Paissandu ainda fez mais um e garantiu a classificação para a final. Segundo o técnico do Manaus, a derrota não tira o mérito da equipe, que teve uma das melhores atuações da competição. Tem que tirar o chapéu para esses guerreiros aí. Mostraram que jogou de igual para igual com a equipe de Série B do Brasileiro. E a gente está de parabéns com o trabalho e tentamos de várias formas. O importante é que a gente tentou jogando. Já o técnico Dado Cavalcante reconheceu as falhas da equipe e disse que a vontade de vencer dos jogadores falou mais alta em campo. Foi muito mais na base da do coração, na base da estratégia também. Tecnicamente nós não fizemos um bom jogo. Nós não colocamos para fora o que nós temos de melhor em relação às circulações de bola. A nossa equipe criou muito pouco, mas foi eficiente, né? E olha, daqui a pouquinho tem mais informação para você aí de casa, às 10h50 no programa agora. A gente vai conversar com a Márcia Lesmar, que já está no estúdio. Bom dia, Marcinha. O que é destaque hoje no programa da comunidade? Bom dia, Priscila. Bom dia a todos vocês que estão acompanhando o nosso Boletim em Tempo. A gente vai trazer no programa de hoje uma matéria especial sobre o abandono infantil. Mais de 50 casos de abandono foram registrados aqui na capital este ano. Nós vamos trazer também que um policial foi baleado durante um assalto a um micro-ônibus no Parque São Pedro, na zona norte da cidade. Houve pânico no local e dois bandidos acabaram mortos. Em Parintins, vejam vocês, médicos e enfermeiros paralisam as atividades por causa de reposição salarial. Eles estão pleiteando a recomposição salarial lá em Parintins. E hoje a denúncia da comunidade vem lá do Cidade de Deus. Moradores reclamam da infraestrutura precária do local. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, a partir das 10h50, eu espero você. Priscila. Muito obrigada, Márcia. Até amanhã, então. Fica feito convite para você assistir o programa da comunidade daqui a pouquinho. Essa edição do Boletim em Tempo amanhã termina aqui. Eu te espero amanhã. Até lá. Tchau. Tchau.